E vamos ter também alguns outros hábitos importantes. Esse é o primeiro encontro da Semana de Aprendizado Baseado em Evidências, que é um evento que a gente vai fazer no próximo ano. A gente está fazendo a pré-estreia aqui com o professor Leandro. Vou até compartilhar com você aqui a nossa tela. Esses são alguns dos experts que vão estar com a gente aí. Então, vários pesquisadores aí de fora do Brasil, pesquisadores brasileiros também. Então, a gente vai ter Howard Gardner lá de Harvard. A gente vai ter Larry Cuban, Catherine Snow, Rebecca Trinman, quem participou do curso Reading Science já ouviu aí a professora Catherine e Rebecca também falando com a gente. Timothy Shanahan, grande especialista em alfabetização. Kevin, que vai falar sobre aprendizado bilingüe. Sara, professora Sara, Universidade do Texas, vai falar com a gente sobre matemática, ensino de matemática, como ensinar, como explicar os conteúdos e as estratégias de resolução de problemas. Professor Yolanda, lá da Hopkins, minha ex-orientadora e parceira. Professor Jonathan. Então, a gente vai ter uma série de feras aí com vocês nessas suas últimas semanas de janeiro, para que a gente possa, então, utilizar todo esse conhecimento desses experts no planejamento pedagógico do próximo ano letivo. Então, hoje a gente está aqui começando o evento. Eu tenho a honra de ter o professor Leandro aqui com a gente para falar sobre neuroaprendizagem, um tema que é um dos temas mais apreciados aqui no canal da Escribo, é um dos temas campeões aqui da gente. Então, aproveitem ao máximo essa conversa de hoje. Estou vendo aí uma série de pessoas aí, colegas já conectadas. Eve está com a gente, Paula também. Quem mais? Vamos ver quem mais. Luciana também já está com a gente aqui. Muito bem, sejam bem-vindas. Professora Carla Fernanda também, de Santos. A Carla Fernanda dos Santos, pensei que era da cidade de Santos. Que mais que a gente tem? Professora Luciana, Luzinete, Ariane. Muito bom, professora Ariane. Bom ver vocês todas aqui com a gente. Graciele, Renata, Eve. É isso aí, pessoal. Muito bom. Então, vamos chamar o professor Leandro. Ele vai chegar aqui agora. Deixa eu trazê-lo para a nossa conversa. Boa noite, professor Leandro. Boa noite, boa noite, Américo. Boa noite, professoras. Todos que estão vindo, participando. É uma alegria participar aqui, de verdade. Obrigado pelo convite. A alegria é nossa. É uma honra para a gente ter pesquisadores brasileiros, principalmente nesse tema da neuroeducação, que é tão importante e precisa ainda muito de difusão do conhecimento científico para que a gente possa, então, fortalecer o trabalho das professoras e das escolas com as crianças. Estou vendo aqui o chat estar bem movimentado. Todo mundo aí está doido pelas perguntas. Eu não vou segurar muito vocês aqui. Então, só lembrando, como essa já é uma das palestras oficiais do Saber, essa palestra, então, ela conta na carga horária do evento. No final, eu vou colocar o link para que vocês possam entrar no site da Escribo, que tem os nossos eventos. Quem já conhece a Escribo, já participou do nosso site, já vai estar lá a palestra. Quem não está ainda, nem não acessou ainda, vai poder acessar. Para curtir, então, todo o Saber e, no final, receber aí a sua carga horária, o seu certificado com carga horária, que vão ser mais ou menos umas 25 horas de evento. Essa é a primeira delas. Então, no fim, também vou dar essas instruções aí para que vocês possam participar. Então, o professor Leandro, o autor do nosso livro de hoje, vai conversar sobre a obra dele e sobre neurofisiologia de uma forma geral. Ele é psicólogo, doutor, pesquisador e professor. Então, conta um pouquinho aí para a gente, professor Leandro, como é que você chegou nesse mundo aí da psicologia, da neuroeducação. E depois, se quiser, já pode começar a sua fala. Legal, muito obrigado. Então, eu sou psicólogo de formação e, desde a época da graduação, me interessei muito pela educação. Fiz mestrado, depois doutorado em educação. E, assim, eu também muito... Sempre me interessei muito pelo funcionamento do cérebro. E as duas coisas andam juntas, né? Não tem como separar, né? Se, sei lá, os pulmões servem para a gente poder respirar, se os olhos servem para a gente ver. Para que serve o cérebro, né? Ou o encéfalo? Dá para dizer que uma das principais funções é aprender. E aí eu inverto a equação, né? Preocupado em trabalhar com a educação e também na formação de professores, né? A gente sempre pergunta será que conhecer o cérebro não é uma necessidade para que a gente possa ensinar melhor? É uma pergunta que eu sempre me fiz, assim. Será que é necessário a gente compreender o cérebro para se tornar, de fato, um professor que consiga ensinar, né? E aí eu começo perguntando, devolvendo a pergunta aí para quem está assistindo. Se puder responder no chat, eu agradeço, assim. A pergunta que eu faço é um bom professor precisa conhecer a respeito das neurociências, a respeito do funcionamento cerebral? O que vocês acham? Eu gostaria de ouvir e ler algumas respostas, assim, né? É preciso repetir. Um bom professor precisa conhecer de neurociências para ser um bom professor? O que vocês acham? Porque dá para pensar, sim, né? Um jardineiro... Essa metáfora da jardinagem e educação eu acho que tem vários problemas, mas para esse propósito eu acho que vale, né? Um jardineiro, ele precisa conhecer de botânica, por exemplo, para ser um bom jardineiro, né? Sabe, a Luciana, por exemplo, disse que sim, que é necessário, que a professora, o professor precise, mas desculpa, Luciana, eu vou discordar de você. Eu acho que não, né? Graciele também comentou que sim, mas eu acho que não. Eu conheço excelentes professoras e excelentes professores que não conhecem nada de neurociências, né? E apesar de não conhecer nada, são excelentes professores, né? Agora, agora eu concordo com a Paula, né? É importante. Eu acho que quem conhece essa diferença, quem conhece de neurociências é um professor melhor, né? Eu acho que não precisa conhecer para ser um bom professor, mas se você conhece, você é uma professora melhor. Fazer uma outra analogia, né? Ou do carro. Para você ser uma boa motorista, você não precisa conhecer mecânica, né? Você sabe o básico da direção ali. No entanto, se dá algum problema no carro, ou então, para você evitar que algum problema aconteça, ou mesmo para você saber administrar melhor os cuidados com o seu carro, o conhecimento de mecânica é muito válido. Então, assim, você não precisa de conhecimento de mecânica para ser uma boa motorista. Mas, se você conhece mecânica, um pouquinho que seja, você é uma motorista melhor. Entenderam? Esse é o pulo do gato. Então, eu sei, toda analogia é um pouco forçada, né? Mas, me permitam, então, essa forçação de barra em relação à educação. Eu penso que se você conhecer os funcionamentos neurais, as bases biológicas de como é que o cérebro aprende, penso que isso te ajuda a você ser uma melhor professora, um melhor professor. Então, obrigado, Paulo. É bem por aí, né? Eu acho que não é condição sine qua non. Você precisa conhecer. Mas, quando você conhece, você começa a enxergar, a perceber, a planejar coisas que você não faria antes, né? Porque, afinal de contas, a aprendizagem, ela acontece no sistema nervoso. A gente aprende com o corpo inteiro, né? Mas, especialmente, dá para dizer que, se existe um órgão que acontece, onde a aprendizagem acontece de modo especial, esse órgão é o cérebro, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as bases neurofisiológicas da aprendizagem. Um pouquinho sobre a transformação que acontece no cérebro quando o cérebro aprende. E aí, a gente dá o nome, né? De plasticidade. Que é a capacidade que o cérebro tem de se transformar com a experiência, de se moldar, ou de simplesmente aprender. Hoje em dia, a gente precisa, como professores, caprichar nas avaliações, fazer avaliações bem pensadas, para que a gente consiga enxergar quando a aprendizagem de fato acontece. Mas, quem sabe, no futuro, a gente vai poder ver isso diretamente no cérebro, porque a neurociência tem mostrado que, toda vez que acontece, de fato, uma aprendizagem, o cérebro se transforma. O cérebro de uma criança, de um adolescente, de um adulto, no final de um ano letivo, se ele aprendeu, se ele, de fato, estava imerso no processo, ele é um cérebro diferente. E isso é a plasticidade cerebral. Antigamente, a gente pensava que plasticidade era apenas quando acontecia, sei lá, uma lesão, uma lesão cerebral, um AVC, e aí, de repente, a pessoa deixava de falar ou perdia parte da motricidade e, aos poucos, se recuperava. Com certeza, isso é plasticidade e é onde a gente consegue ver mais nitidamente. Mas toda aprendizagem é uma plasticidade, de certa forma. E é graças a isso que, por exemplo, a gente vê situações, às vezes, uma criança nasce com algum, sei lá, alguma lesão cerebral ou alguma condição em que o neurologista, o médico, vai dizer, não, essa criança, infelizmente, não vai andar, não vai falar, não vai ler, escrever. E hoje, você vê a criança estar melhor do que o neurologista. Ela se desenvolveu, cresceu, e, apesar, de um prognóstico, de repente, que não foi tão bom no início, o cérebro conseguiu se transformar e se recuperar. É claro que isso tem limite, não é que o cérebro pode tudo, mas ele é muito plástico, ele consegue transformar muito. E, assim, saber disso, sabe, nos empodera mais enquanto professores, nos traz um valor que, de outra forma, talvez não fosse tão forte assim. Mas é conhecer além do básico, assim, sabe? Além do jargão. Ah, é plasticidade cerebral. Beleza, mas o que é plasticidade cerebral? Então, a gente tem quatro tipos, quatro maneiras que a plasticidade, ela acontece. E é sobre isso que a gente vai conversar rapidamente na noite de hoje. A plasticidade pode ser a partir da criação de novos neurônios, é a neurogênese, a criação de novas sinapses, é a sinaptogênese, é a perda das sinapses, perder sinapses também faz parte da aprendizagem, que é a pó da neural, e eu diria principalmente a reorganização cerebral, o cérebro se transformar, o cérebro mudar de acordo com a experiência. Então, vamos para a primeira função, que é justamente a da neurogênese. até um tempo atrás, se achava que neurônio não se regenerava, você já nascia com a quantidade de neurônios que tinha, e na maioria dos casos é verdade. A gente tem 86 bilhões de neurônios, e no final da gestação a gente já está praticamente com todos os neurônios que vai utilizar prontos. No entanto, de 20 anos para cá, a gente sabe que existem formação de neurônios que vão além do período da gestação, especialmente em algumas áreas cerebrais, por exemplo, o hipocampo. E disso depende de condições ambientais. O hipocampo é uma estrutura que ele fica no lobo temporal medial, essa parte aqui do lado, por dentro. aqui dá para ver no desenho essa estrutura. Ele é hipo, porque por que chama hipocampo? Porque hipo, em latim, é cavalo. Por exemplo, hipódromo, é onde correm os cavalos. Hipopótamo é o cavalo do rio. E o que tem a ver com cavalo, essa estrutura? Na verdade, o neuroanatomista que descreveu essa estrutura achou ela parecida com um cavalo marinho. Vocês concordam? Parece um cavalo marinho mesmo. olhando assim de lado. E aí, por isso, é o nome de hipocampo. Vou fazer uma piada. Já aviso que é uma piada, porque eu gostaria que vocês rissem no final, porque não é tão engraçado assim, mas tem a ver com isso. Pergunto para vocês, onde que os neurônios passam as férias? Isso é mesmo. As férias vão para o hipocampo. Alguns vão para a hipopraia. Outros ficam na hipocasa mesmo, se não tiverem muitas condições financeiras, ou vão para a hipocasa da mãe, sei lá, desculpa, mais fora do que eu. Mas, enfim, esse é o hipocampo. E é aí que acontece a principal neurogênese. E para que serve o hipocampo? Uma das coisas, uma das funções principais do hipocampo é a consolidação de memórias. É aí que consolida as memórias de longo prazo. Então, veja, se há condições ambientais, se há situações, estimulações que permitem que a memória vá sendo criada e sendo consolidada, você está estimulando essa região e é nessa região, por exemplo, que acontece mais formação de novos neurônios em crianças e adolescentes e em adultos. E perceba como isso está estritamente ligado com a própria aprendizagem. Existe um experimento clássico da década de 60 feito com modelo animal, com ratinhos. Isso é chamado de enriquecimento ambiental. Se observou essa formação de novos neurônios no córtex, nessa camada do cérebro em ratos. Então, numa situação experimental, você colocava os ratinhos sem estimulação importante, um ambiente bem pobre. estava lá na gaiolinha e eles tinham água, tinham comida e quando você olhava o neurônio, dá para ver nesse desenho, o neurônio ficava muito pelado, com pouca ramificação de dendritos ou mesmo no axônio e um menor número de neurônios nessas regiões hipocampais. No entanto, quando você criava um ambiente enriquecido, onde os ratos para se alimentar tinham que vencer alguns desafios, era um ambiente muito estimulado, pois bem, havia mais conexões que esses neurônios faziam, mais sinapses, mas assim, o formato físico do próprio neurônio já era alterado e havia maior número de neurônios nessas regiões. Então, isso é uma evidência de que a estimulação ambiental auxilia na formação de novos neurônios. É claro que esse, a gente vai falar disso várias vezes aqui na palestra de hoje, mas essa ponte entre animais e seres humanos não é tão direta assim, mas também não é tão distante. Então, é claro que isso numa situação experimental com ratos não necessariamente vai acontecer com seres humanos, mas eu quero dizer que o cérebro humano é mais intenso ainda, ele é mais complexo, e a gente pode inferir esse tipo de conexão que pode acontecer. Pois bem, então, essa é a neurogênese, a formação de novos neurônios. É assim que a gente aprende também, formando novos neurônios. Mas não é a principal. Uma das principais é a formação de novas sinapses, que é chamada de sinaptogênese. Eu já volto nesse slide aqui, mas lembrando assim, o que é uma sinapse? É a conexão entre dois neurônios. o neurônio sozinho não faz nada. É na conexão de vários neurônios entre si, na formação de uma rede, é que uma aprendizagem vai acontecer. Então, um certo padrão de conexão entre uma cadeia de neurônios é que configura uma aprendizagem motora, uma aprendizagem linguística, uma aprendizagem visual, auditiva, tátil, enfim, de qualquer natureza. E os neurônios, eles não se tocam diretamente, ou a grande maioria deles. Eles se aproximam muito e quase chegando a encostar, mas você tem neurotransmissores, substâncias químicas, que fazem essa conexão entre um neurônio e outro. E aí vai dopamina, serotonina, gaba, enfim, até no livro eu comento de cada um desses principais neurotransmissores e eles que fazem essa conexão. o detalhe é que a cada vez que dois neurônios se conectam, na primeira vez é sempre mais complicado, é mais lento, é uma conexão que se perde muita informação, que nesse caso é neurotransmissores mesmo, mas numa segunda vez, numa terceira vez, numa centésima vez, aquilo fica mais automático, mais rápido e mais eficaz. então você percebe assim que enquanto a conexão primeiro demora, depois ela é muito mais rápida e eficaz. E aí você vai fazendo essas conexões todas. E dependendo da área do cérebro, você percebe que algumas conexões acontecem mais cedo ou mais tarde. Eu gosto muito desse gráfico que mostra a formação de sinapses ao longo da vida. nós temos aqui primeiro em verde, pontilhado, com pontinhos, as capacidades sensoriais. Então, desde antes do nascimento, você já consegue estimular as áreas temporais que são responsáveis pela audição, por exemplo. Um bebê já escuta relativamente bem ou até bem no útero materno e já está desenvolvendo os neurônios que são importantes para a audição e também para a linguagem compreensiva, depois linguagem expressiva. E aí, quando a criança nasce, veja, esses neurônios estão a todo vapor formando sinapses no lobo temporal para a audição, aqui atrás no lobo occipital para a visão, no lobo parietal que é aqui em cima, que é o desenvolvimento do tato. Então, a criança, mais ou menos como o Piaget falava no período sensório e motor, está construindo essas sinapses muito fortemente. É isso que acontece em primeiro lugar. depois, vejam, um pouquinho mais tarde, mas acompanhando, aqui em azul tracejado, está a linguagem. Então, desde o nascimento, desde antes do nascimento, já começam as conexões em relação às áreas linguísticas e vai continuando nos primeiros anos de vida, bastante fortemente. É no primeiro ano de vida que a criança começa a falar as primeiras palavras, depois formar, enfim, as frases, a entender o que está sendo dito para ela, a cantar, tudo isso são sinapses na área linguística. E depois vai diminuindo porque isso se consolida muito bem. E aqui, nesse traço contínuo, em bordô, aqui no vermelho, são as funções cognitivas superiores. A gente pode falar de memória, pode falar das funções executivas, que é o planejamento, por exemplo, flexibilidade mental, enfim, orientação espacial, tudo isso vai se construindo por mais tempo e continua por muito mais tempo. Então, assim, aqui está destacado essa janela aqui de cinco anos, que na verdade a gente pode dizer que é um período não é crítico, mas muito mais sensível, onde muita sinapse está acontecendo. Mas a gente continua fazendo sinapse ao longo da vida toda. é muito, muito forte no começo da vida, mas a gente para de fazer sinapse no momento da morte. É claro que, mais ou menos, dependendo do quanto você é ativo cognitivamente, mas as sinapses elas continuam por bastante tempo. E, assim, eu gosto muito dessa imagem que ela mostra como essa rede se forma. De zero a dois anos, os 86 bilhões neurônios estão lá, disponíveis. E você pode fazer qualquer caminho, ou quase qualquer caminho. É mais ou menos como um gramado descampado que você pode ir por qualquer direção. Então, uma criança pequena ela pode aprender japonês, ela pode aprender português, ela pode aprender mandarim, pode aprender suáli, sei lá, qualquer língua. Ela não vai achar uma coisa mais difícil do que outra. ela tem uma facilidade para aprender qualquer língua que ela for exposta durante esse período inicial. Ou seja, ela vai conectar esses neurônios e fazer um certo caminho. Mas, quando ela vai amadurecendo, alguns caminhos vão se fortalecendo muito, vão ficando cada vez mais robustos. É como aquele gramado que você vai caminhando e vai fazendo uma trilha. E todo mundo tende a seguir aquela trilha por onde isso já está acontecendo. Se a criança nasce no Brasil e ouve português o tempo todo, o caminho do português, da língua portuguesa, vai estar muito bem consolidado. Aqueles neurônios que processam a linguagem dessa forma vão ficar muito, muito fortes, muito fáceis de se conectar entre si. É isso que acontece. Não quer dizer que a criança não possa aprender outras coisas. Claro que ela ainda vai ter muita facilidade para aprender uma segunda, uma terceira língua, mas vai ter uma língua mais forte. e na puberdade, olha só o que acontece, até a idade adulta, alguns caminhos vão ficar muito fortes. No adulto e no adolescente, vai ser muito difícil começar uma coisa nova. Então, por exemplo, nós adultos, se a gente for morar agora na China, a gente aprende mandarim, mas vai ser com uma dificuldade maior do que uma criança pequena que nos acompanhe, porque os caminhos estão muito bem consolidados. E é por isso que ensinar adultos é muito diferente de ensinar crianças. Você tem que partir daquilo que o adulto já sabe. A criança também, mas o adulto tem que ser mais forte. Continua com o caminho que já foi consolidado. Então, aquele gramado que tinha uma trilha, agora já tem uma rua inteira saltada e todo mundo vai por ali. Então, esse caminho que vai aqui, zero a dois anos, podendo fazer qualquer conexão e depois fortalecendo algumas e deixando elas muito, muito fortes, é isso que configura a sinaptogênese. As sinapses vão se formando e ficando mais fortes. E quando eu falo isso, não é só de uma figura de linguagem essa formação de redes. Isso é real. Esse aqui não é um desenho, é uma foto. Uma foto do córtex da criança no nascimento. Veja que os neurônios estão ali, a gente consegue identificar esses tracinhos como neurônios, mas eles estão ali soltos, largados. Com um mês de idade, vejam que eles já estão muito mais agrupados. Agora, com dois meses, olha só, com seis meses, a diferença que dá aqui para o nascimento. Veja, os neurônios já estavam lá. O que eles estão fazendo aqui é fazer redes, é se agrupar, fazer sinapses. E aí, com 15 meses e, olha só, dois anos de vida, 24 meses, o quanto uma criança não aprende durante dois anos de vida. E tudo isso reflete nos próprios neurônios, ou ao contrário. Na verdade, essa formação de redes neuronais é que reflete no que é aprendizagem, no comportamento da criança. Então, isso é sinaptogênese, formação de novas sinapses. Agora, muita, muita sinapse também não é uma coisa boa. E aí, entra um fenômeno curioso que é a poda neural. É uma descoberta mais recente, também de uns 20 anos para cá, que acontece em alguns períodos da vida, especialmente na adolescência. se percebe que o adolescente, de repente, um neurônio que fazia lá conexão com 100 mil outros neurônios, de repente, parece que de uma hora para outra ele começa a fazer conexão só com 20 mil, como se podasse, como se tirasse as conexões que ele fazia. E por que isso acontece? Para fortalecer as conexões mais fortes que existem e tirar as que são mais débeis, mais fraquinhas. É como acontece em uma poda. Você vai podar uma árvore, vai podar uma planta, você tira os galhos fracos, tira os galhos que estão meio ruins e mantém aqueles galhos fortes para que a planta cresça melhor. É o que acontece na poda neural. E explica algumas coisas do comportamento do adolescente, por exemplo. Existe uma região dentro, no sistema límbico, uma parte, se pudesse atravessar a minha mão aqui, é onde eu encontraria quase uma com outra, aqui mais na testa, assim atrás. Chama núcleo acúmbis. É parte do sistema de recompensa. E nessa região acontece muita liberação da dopamina, que é um neurotransmissor que nos dá satisfação, prazer, alegria. Mais uma situação de prazer de uma situação realizada. Pois bem, no adolescente é uma poda neural gigantesca, nos neurônios que são responsáveis por receber a dopamina, nos receptores dopaminérgicos. E o que acontece? O adolescente agora não vai ter prazer tão facilmente como tinha uma criança. Sabe, pra você entreter uma criança é muito fácil, sabe? Você propõe qualquer brincadeira, assim, e a criança topa, e ela se diverte com aquilo. Você chega numa turma de sexto ano, de sexto ano não, de segundo ano, e você propõe vamos brincar de morto-vivo, vamos, morto-vivo, morto, sabe? É uma alegria, é a brincadeira mais simples que existe, todo mundo dá risada e fica feliz e tal. Agora, se você chegar no ensino médio, no segundo ano, vamos brincar de morto-vivo? Não, não vai dar certo. Um adolescente precisa de muito mais do que uma brincadeira simples pra poder ter prazer. e isso é uma dimensão biológica importante que faz com que o adolescente busque coisas novas, todo o aspecto hormonal que está aparecendo também que faz que ele busque relações amorosas, ou situações diferentes da família, e explica também um pouco do tédio que o adolescente sente. Quem convive com o adolescente sabe o quanto eles ficam entediados muito mais facilmente e tem a ver com essa redução de neurotransmissores ou de captação desses neurotransmissores nos neurônios ali do circuito de recompensa por conta da poda neural. E isso é bom, porque fortalece aquilo que é importante. Então, aqueles valores, aquelas aprendizagens que o adolescente já tinha vão continuar fortes. E aquela coisa que é mais ou são mais fracas ou não tem tanta importância vão cair fora para reestruturar o cérebro dali em diante. Então, a poda neural é muito importante nesse sentido, além da sinaptogênese. E, por último, queria destacar aqui o aspecto da reorganização cerebral. Coloquei aqui uma ilustração do mapa que, pensando assim, o nosso cérebro a gente não pode ter uma visão reducionista, localizacionista, são que cada área é uma função e elas trabalham separado. Não é assim. O cérebro trabalha como um todo, uma área auxiliando a outra. É um sistema que vai colaborando entre si. Mas, sim, cada área também tem um papel específico. É como se fosse um mapa. É por isso a ideia do mapa. Mas, é um mapa mutável. O neurônio que tem uma determinada função agora, ele consegue mudar de função se for necessário, se ele for estimulado nesse sentido. E existem pesquisas com modelos animais também que mostram isso acontecendo. Esse aqui é o homúnculo de Penfield. Aqui no nosso lobo parietal, que fica mais ou menos aqui, onde você coloca, sei lá, você vai colocar o fone, aqui. Essa região aqui, da Tiara, vamos dizer, é onde fica o lobo parietal e fica essa região que é uma representação do nosso corpo. É uma área tátil e você tem muitos neurônios para cuidar, por exemplo, do rosto ou para cuidar das mãos, porque é uma área muito sensível. A gente gosta de sentir com as mãos. Então, você vai ver, alguém fala assim, não, eu comprei um tablet, eu estou com um tablet novo aqui, aí você pergunta, posso ver? Posso ver aqui do brasileiro? É, posso pegar, né? A gente gosta de sentir com a mão, porque tem muito, muito neurônio cuidando da mão, assim como tem muito neurônio cuidando da cara, cuidando dos lábios, da língua, né? Então, e quem descobriu isso foi um neurologista canadense chamado Penfield, que ele foi dando pequenos choques nessas regiões e a pessoa conseguia sentir ou então, um pouco para frente no lobo frontal, mover algumas partes do corpo e ele mapeou essa base corporal e é por isso chamado homúnculo, que em latim é homenzinho, né? Então, a gente consegue ver nessa imagem esse boneco, né? que tem uma mão zorra, uma mão muito grande, os lábios, os órgãos genitais, a língua, que são áreas que tem muita sensibilidade, muito neurônio cuidando por ali. Enquanto, por exemplo, as costas, tem pouco neurônio, ninguém usa as costas para sentir alguma coisa, ninguém pega lá, ah, posso ver o teu tablet? Aí esfrega nas costas, não faz sentido, né? E aí, é essa representação que a gente tem, né? Vou colocar aqui uma representação feminina, sempre que mostro o núcleo de Penfield é homem, né? Mas feminino, no caso, é a mesma coisa aqui também. E aí, isso não acontece só nos seres humanos, acontece, por exemplo, em outros primatas, em chimpanzés, por exemplo. Aí que eu queria chegar numa pesquisa feita com chimpanzés, em que, olha só o que aconteceu, deixa eu dar uma olhada, isso aqui, era uma área sensitiva, no múnculo de Penfield, né? Do macaco ali. Se bem que não faz sentido, né? O múnculo do macaco seria o macacúnculo, macacúnculo de Penfield, né? Sei lá. Mas, enfim, nessa área aqui, quando você estimulava, eles pegavam um, uma coisa bem simples, um algodão. Pegavam algodão e esfregavam ali no dedo do macaco para ver onde aparecia, né? No exame de imagem, a estimulação do cérebro dele. E aqui no lado direito, onde a mão direita não treinada, em marrom, mostra o... Perdão, embaixo, embaixo ali, no passivo. Veja em marrom que a área estimulada, no início, era bem pequenininha. E com pouco de treino, que basicamente o treino era esfregar por um mês, um pouquinho por dia ali, um algodão nesse dedo do macaco, triplicou o número de neurônios que cuidava desse dedo, né? Ali, em vermelho, ali, em bordô, também acontece a mesma coisa, né? Agora, na outra mão, você estimulando esse dedo, triplicou o número de neurônios que cuidava dessa mão. E a mesma coisa vale para a motricidade, né? A gente tem o núcleo do tempo do motor e para mexer cada dedo ativa um grupinho de neurônios, né? Para mexer o polegar era um, para mexer o dedo mínimo era outro, né? Então, cada vez que o chimpanzé, nesse caso aqui, mexia ali um dos dedos, ativava uma área, né? Como está na imagem de cima. O que eles fizeram aqui foi também uma coisa, uma tecnologia bem barata, que foi usar um barbante e amarraram, né? Os dois dedos do chimpanzé, o dedo, como é que chama? Dedo médio e o anelar, né? Isso, médio e o anelar. Amarraram. E aí, de modo que, quando o chimpanzé ia mexer um dedo, mexia dois ao mesmo tempo. Os dois dedos continuaram se mexendo como se fosse um só, né? E ficou por quanto tempo? Por um mês. Depois de um mês, desamarraram e o macaco, o chimpanzé, ela não fazia mais o movimento separado. Toda vez que ia mexer um dedo, mexia dois ao mesmo tempo. E o incrível, dá pra ver na imagem, que a representação no córtex, no cérebro do macaco, é de um dedo só, né? Os dois dedos, as áreas dos dois dedos se juntaram. Então, quando o macaco mexia, agora, ou o dedo médio ou o anelar, era apenas um dedo. O cérebro entendeu como apenas um dedo, né? Tá, e aí? Você me pergunta, o que isso tem a ver com o meu aluno em sala de aula? E eu te devolvo a pergunta. Se um algodão, um barbante, mudou o cérebro de um chimpanzé em um mês, imagina o quanto não muda o cérebro de um aluno uma aula bem dada, sabe? Assim, um planejamento e uma execução pedagógica bem realizada ao longo de um ano, né? Ou de vários anos, né? O quanto que um professor, uma professora não traz essas mudanças de reorganização cerebral, de plasticidade, né? De formação de novos neurônios, até de poda sináptica, de sinaptogênese num aluno, né? Então, é um pouco por aí que a gente consegue enxergar essa relação, né? Da plasticidade cerebral, né? A neurogênese, a sinaptogênese, a poda neural e a reorganização cerebral, elas atuam para transformar o cérebro, né? E muito disso vem da estimulação no ambiente, da interação que a criança, o adolescente, enfim, o estudante, a estudante, tem em sala de aula com o seu professor, com a sua professora, né? E entender esse mecanismo, eu acho que nos permite sermos melhores professores, né? a perceber que, sabe, a gente está fazendo um trabalho importante, porque, não sei se o Américo concorda comigo, mas muito da profissão de professor, ela é invisível, a gente não consegue perceber o efeito que a gente traz, né? A não ser em alguns momentos mágicos, né? Como na alfabetização, que a coisa acontece, às vezes, muito rápido, se for bem feita, né? Às vezes, em questão de alguns meses, né? Um ano ali, a criança totalmente diferente do que era no começo do ano. Mas, para a maioria das coisas, a gente não vê essa mudança acontecendo. Por isso que é importante a gente saber como são essas bases para que a gente possa acreditar também no nosso próprio trabalho, né? E saber que a gente está fazendo a diferença no cérebro e na vida, enfim, dos nossos alunos. Enfim, a conversa podia ir longe, mas eu não gostaria de ficar aqui falando sozinho, né? Gostaria de ver as interações com vocês, responder as perguntas. Tem muita coisa. É uma... O sistema nervoso central, né? O funcionamento cerebral é bastante profícuo, assim, mas, enfim, a gente podia ir longe nisso, mas eu acho que esse aqui é um bom início, né? Comentar um pouco de como o cérebro se transforma, como o cérebro muda pela... pela estimulação ambiental, principalmente. Muito bom, professor. Muito bom. Excelente aqui. O pessoal gostou muito até agora. Vários comentários aí, várias dúvidas. Eu vou começar com um de Simone, que foi... Foi a última que apareceu, o último comentário até agora, mas vamos ter mais. E lembrando, antes de a gente entrar no bate-papo, que ao final dessa live nós vamos sortear dois exemplares do livro do professor, que está aqui... Eita, vou até botar... Está aqui, pronto. Estão vendo aí agora. Estão aqui comigo, os dois exemplares, e eu vou mandar para as duas pessoas que forem sorteadas. Se você quiser concorrer ao sorteio, basta interagir com os seus colegas, seus colegas aqui no chat ou com a gente, enviando perguntas. E agora eu vou começar a provocar aí a conversa, né, da gente com essa... esse último comentário aí que foi de Simone, da professora Simone, e ela disse, devemos praticar exercícios cerebrais? Entre aspas, né? Ela colocou estímulos? Sim, né? E aí, mas eu pergunto, o que são exercícios cerebrais? Quais são os melhores? Eu acho que assim, a gente pode ser sedentário fisicamente. Se você é uma pessoa, por exemplo, porque não faz atividade física, é difícil começar, né? Mas aí você pega uma pessoa que começa a fazer uma atividade física, pedalar, a correr, sei lá, pode ficar um esporte aí, natação, pênis, não sei, qualquer coisa. E aí leva um tempo até a pessoa se ambientar, ter esse hábito e depois vai embora, assim, uma coisa que... Mas o difícil é de fato começar. O cérebro também é por aí, ele é meio preguiçoso, eu acho não, com certeza, assim, no sentido de ele quer economizar energia, né? Mas à medida que você vai pegando experiência em algo, isso vai embora, vai desenvolvendo muito bem. E aí esses exercícios cerebrais, na verdade, é basicamente você desafiar, se desafiar, fazendo coisas novas, né? Não precisa, sabe? Acho que essas ideias assim, ah, vou escovar o dente com a mão esquerda, se eu sou destro, né? Ou vou pegar um caminho diferente. Eu acho que sim, isso é válido, mas eu creio que é muito mais do que isso. É, por exemplo, você aprender uma coisa nova, aprender uma língua nova, aprender uma habilidade nova, aprender a pintar, por exemplo. Ou então, ler, ler, é um dos exercícios mais completos para o cérebro, porque você envolve muita coisa, muitas áreas cerebrais, muitos processos cognitivos, então, o processo da leitura é importante e é importante que você leia não só coisas que você está habituado, habituado, mas leia, sabe, romances diferentes, livros técnicos diferentes, e, enfim, quando for possível, né? Quando acabar a pandemia, viajar, né? Para outros lugares, conhecer pessoas novas, lugares novos, e, sabe, colocar, assim como, fazendo também essa analogia lá com os ratinhos na gaiola, enriquecer a tua gaiola, né? Deixar ela mais desafiadora, no bom sentido, né? Isso eu acho que é desenvolver. E fazer isso com os alunos também, né? Trazer desafios, não muito difíceis que eles desistam, e também nem muito fáceis que eles, sabe, nem tentem, mas, assim, um grande desafio do professor é fornecer desafios que os alunos consigam se engajar e resolver, né? Tem uma provocação aí do Ulisses, pelo que entendi, isso mexe diretamente no cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? Talvez essa seja a pergunta inicial. É, tem uma divisão que ela é, do ponto de vista neuroanatômico, assim, não é bem exata, mas, do ponto de vista funcional, é muito boa, assim, para explicar o funcionamento do cérebro, né? É o McLean, um autor americano, eu acho, ou canadense, não lembro, da década de 60, que propôs um cérebro chamado triúnico, dividido em três, que é o cérebro reptiliano, que é a nossa base mais antiga, que é basicamente o tronco cerebral, cerebelo, que é uma coisa, assim, que os répteis já têm. Se você olha um jacaré, está lá, o cérebro do jacaré tem muito parecido com o nosso cérebro nessa região, que é o nosso encéfalo, o tronco e o cerebelo, que é basicamente responsável pela sobrevivência, pela respiração, pela regulação da temperatura do organismo, pelo sono, pela vigília, pelo equilíbrio, que é isso que um jacaré faz, uma lagartixa, sei lá, um lagarto, ele fica lagarteando, ele fica lá, está com sono, ele dorme, está com fome, ele vai comer, ele fica no sol, esse é o cérebro reptiliano, e a gente tem isso também, a gente também dorme, come, faz essas atividades básicas de sobrevivência. E aí, mas além disso, a gente tem coisas que os répteis não têm, que é o complexo M, cérebro mamífero, que é o sistema límbico, aí é responsável pelas emoções, por exemplo. Que aí você, a gente compartilha disso com outros mamíferos, que quem tem um cachorro ou um gato em casa sabe que eles têm emoções complexas muito parecidas com as nossas, às vezes até melhores, dependendo da pessoa, do cachorro, sei lá, mas eles têm emoções, a gente tem emoções, isso é muito parecido, a gente sente inveja, a gente sente ciúmes, a gente fica apaixonado, a gente sente raiva, e isso é o sistema límbico que está atuando. Agora, tem uma coisa que a gente gosta de falar, que tem melhor do que os outros animais, não sei se é verdade, porque a nossa opinião é sempre enviesada, é a nossa opinião, mas pelo jeito sim. A gente tem um córtex, que é essa camada mais fina, que seria o cérebro mais humanizado, complexo C, de córtex, que é o nosso raciocínio, nosso planejamento, nossa memória melhor, nossas funções executivas melhores, então são as nossas três camadas, digamos assim, de funcionamento cerebral. E eu vou dizer que o que a gente mais muda é essa terceira, que de certa forma comanda as outras. Se você desenvolver bem funções executivas, você consegue um controle emocional melhor e um controle das funções básicas, vitais, melhor. Nem sempre, se você está, sei lá, morrendo de fome, às vezes você faz coisa que não faria de uma forma civilizada, mas são situações extremas. Mas na grande maioria das situações, a gente tem esse córtex que é mais desenvolvido que vai fazer. E aí, essas transformações são mais nesse nível, que felizmente é um nível mais elaborado, digamos assim. Chegou uma outra aí, da professora Patrícia. A irisina melhora o funcionamento dos neurônios e reduz o esquecimento? A irisina, não sei, não conheço. É um hormônio, acho que é descoberta nova, eu ouvi falar, eu fiz uma busca aqui agora que eu também não conhecia, não. E aí, está dizendo aqui que é um hormônio que está sendo estudado por Harvard. Eu vou atrás disso, porque eu também nunca ouvi falar. Nossas professoras são muito bem formadas, às vezes mais do que a gente, está vendo? Sim, é aí que está, a gente aprende bastante. Mas a Patrícia trouxe aí um ponto importante, que ela mencionou o Alzheimer, e existem estratégias que a gente pode tentar nos nossos hábitos para diminuir esse risco de Alzheimer que tem a ver, logicamente, com a complexão genética da gente. Já que nós estamos falando dentre professores, tem uma boa notícia. sabe que o Alzheimer é uma condição que ela é genética, hereditária, de certa forma. Mas se você tem essa propensão, cedo ou tarde, isso, infelizmente, vai acontecer. Mas a gente pode adiar. Se a gente tiver um enriquecimento ambiental e cerebral, uma carga cognitiva é importante, isso vai acontecer mais tarde. Mais ou menos assim, imagina uma pessoa que conseguiu acumular durante a vida, sei lá, para se aposentar, ela conseguiu acumular 10 mil reais. A proposta dela foi essa, 10 mil reais só. Ela conseguiu muito mais do que isso. E ela perde 5 mil reais. Vai fazer falta 5 mil reais para ela? Muito. Ela perdeu metade das finanças dela. Agora, se eu conseguir acumular para se aposentar 500 mil reais e eu perco 5 mil, vai fazer falta? Não. Mais ou menos isso acontece se você tem esse estoque cognitivo maior, se você tem muitas sinapses, muitas redes bem consolidadas. Você vai perdendo, mas os efeitos acontecem mais tarde e numa dimensão menor. E até onde eu sei, o Alzheimer, ele acontece, ele não tem muita diferença entre categorias profissionais. Ele vai acontecendo mais ou menos igual para todo mundo, exceto entre professores. Professores acontecem um pouco mais tarde. Tinha que ter um lado bom assim, né? Da história toda. Mas por quê? Porque o professor está sempre usando o cérebro, obrigatoriamente. cada turma nova, sabe? É um desafio no bom sentido, às vezes no mal também, mas no bom também, né? Então, a gente sempre está pensando, resolvendo problemas. Isso cria esses recursos cognitivos que acabam servindo também como neuroproteção, no caso de uma doença neurodegenerativa como o Alzheimer acontecer. Então, essa é uma boa notícia para nós, professores. Muito boa notícia, por sinal. A gente tem aqui uma série de comentários entrando agora. Eu vou pegar uns dos que foram lá em cima, dos que estavam lá em cima, para puxar um do começo e um do fim agora, para a gente ser mais justo. Carolina e Tony disse lá no começo, perguntou, na verdade, o que seria a epigenética, né? Tem a ver com alguma questão cerebral ou seria mais alguma coisa do ambiente em que a gente está, enfim, inserido? Um abraço para a Carol. é uma boa pergunta. A questão da epigenética, até onde eu sei, é por conta da... Porque, assim, antigamente se pensava a genética como algo que a gente está programado, programado, teoricamente, e aí o DNA vai construir as proteínas que vai determinar, por exemplo, a formação de um funcionamento cerebral que vai, enfim, determinar algum comportamento. Isso seria alguma coisa meio programada pré, já pronta, que vai sendo liberada no nome da vida. E, mais recentemente, tem sido pesquisado os efeitos do ambiente nos aspectos genéticos. Então, assim, não é porque está no teu genes que isso vai acontecer. Então, a epigenética é um pouco do quanto que o ambiente ele reflete em características genéticas. Como... Alguns genes são ativados ou não de acordo com as condições ambientais, dessas estimulações todas. Eu não sei dizer se isso foi isso que aconteceu, mas imagino que boa parte das mudanças neuronais que aconteciam na condição de enriquecimento ambiental vai mais ou menos por isso. Esses estudos começaram de uma situação na Holanda em que se passou, tem a impressão que entre as duas guerras mundiais ou em uma delas, um período de fome muito grande e ficar muito tempo em privação de alimento liberou várias gerações uma situação de alguns genes que não seriam liberados de outra forma. E aí começaram a ver isso em várias outras situações positivas e negativas. E algo como que essa interação interfere no funcionamento genético. Exato. Temos aí vários outros comentários, então vou avançar aqui agora. Várias perguntas sobre como funciona o processo da leitura e escrita no cérebro. Por exemplo, Renata colocou um aqui, o método que alfabetizamos é radicalmente diferente se comparar no século passado, mas no fim todos se alfabetizam. Infelizmente, nem todos se alfabetizam, viu? Nos níveis altíssimos lá de proficiência do Saeb, os níveis seis, sete, mais da metade não chega lá. Então, não acho que todos se alfabetizam, mas a pergunta é uma melhor forma de alfabetizar, então tem outro aqui dentro dessa linha também, eu vou puxar logo aqui também, o Mauro colocou, o método fônico é bem interessante para alfabetizar, ele fez essa devolutiva, e Hilda, a professora Hilda colocou, a mesma pergunta do Valo Divino, como é no cérebro o processo de alfabetização no sentido da leitura com mais velocidade, maior fluência da leitura? Ótimo. Nossa, isso é um assunto extremamente interessante e também complexo, porque a leitura é um processo bem complexo. Eu gosto muito de dar um exemplo da placidade cerebral, um dos exemplos que eu mais gosto de placidade cerebral, até nem sei porque eu não usei agora, pensando em retrospecto na hora de falar, mas é o quanto que a alfabetização muda o nosso cérebro, porque o cérebro ele não foi feito para ler, isso não é uma coisa natural, a leitura é um processo cultural que transforma o nosso cérebro. Então, existe uma área cerebral que ajuda no processo de leitura, numa partezinha só, que é uma área de reconhecimento de letras isoladas, a visual form area, eu creio que é isso, que é uma área que fica no lado esquerdo, aqui entre o lobo occipital e o lobo parietal, entre a visão e a audição. E do outro lado, no lado direito, é uma região que é responsável pelo reconhecimento de rostos. Então, quando você reconhece um rosto de alguém, você está ativando essa área do lado direito, e quando você reconhece uma letra, você está usando essa área do lado esquerdo. No entanto, se você vê pessoas iletradas, pessoas analfabetas, e mostra, por exemplo, uma letra, ela não vai usar essa mesma área, porque ela não reconhece bem com a proficiência que tem um leitor essa mesma letra. E quando ela vê um rosto, ela ativa essa área nos dois lados do cérebro. Isso quem fala muito é o José Moraes, e a esposa dele, como é o nome, Lee Kolinsky, as pesquisas dele mostram bem isso, o quanto que quando você se alfabetiza, o que provavelmente o cérebro faz? ele empresta do lado esquerdo essa área que é para ver rosto para começar a ver letra. E ele transforma isso. E até, isso mostra o quanto que se você não alfabetizar neurônios da leitura, excelente, esse livro, excelente, do Stanislade AM. E quando você se alfabetiza, essa área, ela se transforma, ela se transforma em uma área específica para recolhimento de letras. E é preciso que alguém, existe um caminhão de estudo mostrando isso, que a alfabetização, a leitura, ela não acontece espontaneamente. É um processo cultural que alguém deliberadamente tem que apontar as relações, por exemplo, entre grafemas e fonemas. Às vezes, dependendo do método, a professora não faz isso explicitamente por querer, mas às vezes sem querer acaba apontando e às vezes é isso que funciona. Então, assim, indo além da questão da guerra dos métodos, da reading wars, da guerra da leitura, eu creio que existem muitas evidências de métodos que funcionam melhores do que outros e eu concordo com o Mauro que o método fônico é um método bem interessante. É claro que não dá para confundir isso com, sabe, a cartilha que era usada lá nos anos 60, 70, o caminho suave, não é isso, né? E também descontextualizar a leitura de aspectos sociais, mas é preciso que, intencionalmente, alguém mostre para a criança essa relação entre aspectos visuais e linguísticos, entre grafemas e fonemas, para que ela possa desenvolver a consciência fonológica e por aí, né? Mas, enfim, eu estou entrando na tua área aí, Américo, que você é complementar. eu cheguei, mas não foi porque você está entrando na minha área, não. Mas todo esse processo de estimulação e da consciência fonológica, do conhecimento das leituras e dos sonhos, ele pode ser feito de uma forma lúdica, ele não precisa ser como... Esse processo é muito atacado por algumas pessoas que nunca fizeram isso numa sala de aula, como, ah, é mecanicista, é decoré, é não sei o quê, essas pessoas nunca trabalharam de uma forma lúdica com as crianças, né? E por isso que falam essas besteiras às vezes, mas realmente, né? Todas as pesquisas aí mostram que quando você estimula esse conhecimento da consciência fonológica depois da consciência fonêmica, as crianças se alfabetizam com muito mais facilidade, velocidade e menos traumas, Tem mais perguntas aqui para você, ó. Lembrando que daqui a pouco a gente vai sortear os dois exemplares do livro, você ainda tem tempo, a gente está em uma hora de lives, temos alguns comentários ainda, se você ainda tiver tempo, a gente vai aqui. Não, estou tranquilo, pode tocar. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui mais um. O Mauro fez um elogio aí, disse que tem acesso ao livro pela biblioteca virtual, que é um presente para a sociedade brasileira. Se possível, eu gostaria do seu e-mail institucional. Eu não sei o e-mail, por isso que eu não respondi. Ah, deixa, posso passar já aqui? Pode, pode colocar. Ah, tem mais time guide aí, pronto. Eu vou então me apagar aqui para chegar lá. Tá. Pode usar meu e-mail pessoal, eleandro.psi, arroba gmail.com, e aqui é um link, do Linktree, que aí você tem acesso às minhas redes sociais, até se quiser ver os slides dessa palestra, tem uma pasta do Google Drive que eu deixo disponível todas as minhas palestras, enfim. Aí pode entrar para ele se procurar pelo meu nome, no Linktree, que dá certo também. Eu vou deixar aparecendo aí para o pessoal poder dar o print depois e pegar. Janaína, Sommer, tinha colocado lá alguns minutos atrás, então, por exemplo, quando eu pratico algo, como o violão, isso leva a mudanças no meu cérebro, e por isso que eu posso chegar até a perfeição se eu praticar muito, isso tem a ver? Com certeza. E veja como o processo, principalmente de algumas aprendizagens mais automáticas, elas acontecem de uma forma diferente, como aprender a dirigir ou tocar um instrumento musical. No começo, você faz um esforço muito grande, você faz isso de uma forma bem controlada, então, onde que posiciona, que para você acorda de dó e depois do réu, e sai muito mais difícil, e aí o ritmo, mas com a repetição, e veja, e não é repetição mecânica, repeteco, mas é treinamento, é a coisa de você, de fato, gastar tempo naquilo, vai ficando mais automatizado, e aí de repente você está dirigindo ou está tocando violão ou qualquer outro instrumento, e te libera recurso cognitivo para pensar sobre o que você está fazendo, é mais automatizado, você consegue já dirigir e pensar sobre a tua direção, tocar violão e cantar ao mesmo tempo, sei lá, fazer adaptações, e assim, sabe, mesmo processos como a própria leitura, como a gente falou, ou um desempenho em matemática, ele também deve ser assim, penso eu, no início, claro, você tem que entender, por exemplo, como é que se forma a tabuada, mas depois, você precisa ter a automatizada, para que quando você estiver resolvendo um problema matemático, você saiba que 9x3 é 21, e não pare para pensar em 9x3, e isso interrompe todo o teu raciocínio, sabe, então, no início, é mais demorado, mas com a prática, e principalmente uma prática deliberada, uma prática pensada sobre o que você está fazendo, isso se torna mais automático e te permite fazer aquilo melhor e mais pensado, é paradoxal, às vezes fazer um treinamento, às vezes fazer certas repetições, faz com que você seja, inclusive, mais crítico e use melhor a cognição do que você, de repente, sabe, achar que vai conseguir problematizar ou pensar tudo já de cara, não tem jeito, para aprender a gente tem que estudar. E tem que suar, não é? É, claro, não precisa ser, sabe, sofrido, acho que assim, eu também não concordo, pode ser de um jeito melhor, mas envolve esforço, isso é importante. Tem um comentário aqui do Ulisses, que eu vou até aparentar ele aí, ele é da área de tecnologia, e ele fica bastante preocupado com a indústria do entretenimento, na sua opinião, por exemplo, audiobooks, Netflix, pode não oportunizar o desenvolvimento do cérebro? Boa pergunta. Depende, por exemplo, sei lá, esse é um risco, qualquer coisa de tecnologia, a gente fica pensando, qual o efeito que vai dar no cérebro? O Platão, ele se preocupava com uma tecnologia que existiu na época dele, que era a escrita, ele falava assim, ah, isso dá, o pessoal fica escrevendo, aí as pessoas deixam de memorizar, e vai acabar com a memória, no fim das contas, não foi isso, acabou que a escrita, a gente sabe, o José Moraes também, ele fala isso, que pessoas alfabetizadas têm um alcance de memória maior do que pessoas iletradas, né, mas depende do uso que você faz, então se você usa a internet, por exemplo, você assiste só a mesma série da Netflix, sempre, você está deixando o cérebro parado ali, mas agora, se você vai usar a Netflix ali para assistir uma série num outro idioma, com legendas num outro idioma, opa, você está já usando de uma forma diferente. Em relação aos audiobooks, isso é muito, muito curioso, que tem já várias pesquisas mostrando se você ouvir um audiobook equivale a você ler um livro, se você envolve áreas cerebrais semelhantes, ou uma coisa muito diferente, e a resposta é que sim, é muito parecido, se não igual para algumas situações, principalmente porque você precisa dedicar sua atenção para aquilo, e pensar sobre aquilo que você está lendo, ou está ouvindo, Então, audiobook e leitura física no papel têm efeitos similares, então, nesse caso, pode ouvir sem preocupação. Eu vou dar um depoimento aqui, contar uma coisa que era segredo quando eu estava no doutorado, depois que eu terminei o doutorado e recebi meu diploma, deixou de ser segredo, porque quando você está lá, os professores podem me apertar mais. Eu só consegui fazer o doutorado por um fator, eu trabalhava durante o dia, estudava de noite, e nos finais de semana, claro, então, eu não tinha o tempo para ler, para parar para ler todos os, sei lá, cinco, dez papers que a gente tinha que ler por semana, e ainda fazer todos os trabalhos das disciplinas. Por que eu consegui fazer o doutorado lá na Ropx? Porque quando eu estava dirigindo, eu estava escutando os papers, então, eu baixei o Arroba Voice, que é um software bem legal, tem uma versão free também para Android, e aí eu baixava todos os papers da semana, os arquivos PDF, e esse software lia para mim o PDF. E aí eu ia dirigindo e escutando, eu conseguia adquirir esse hábito de realmente estar prestando atenção na direção e no som, não bati nenhuma vez, e também não tirei uma nota muito baixa em nenhuma das disciplinas, então, acho que deu para conciliar bem. E aí, o que aconteceu foi que quando eu terminei, isso já ficou um processo mental para mim, então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo qualquer coisa manual, eu geralmente estou estudando alguma coisa, estou escutando, seja um audiobook, seja um podcast, seja um PDF, está lendo, sendo lido para a mídia, alguma pesquisa nova. Então, não se preocupe aí com isso, e sobre essa questão da mídia, tem muitas pesquisas também em relação a vídeos, e aí a pergunta envolveu também Netflix, por exemplo, Susan Newman, lá da Universidade de Nova York, que é a nossa parceira, ela fez pesquisa já em relação ao desenvolvimento do vocabulário, para saber se, por exemplo, bons vídeos educativos conseguem fortalecer o vocabulário da criança, e elas viram que sim, ou seja, não é a mídia digital por si, só que ela é ruim ou boa, é o tipo e a forma que a mídia tem, então, se foi um aplicativo desenvolvido com base em evidências, se foi um vídeo, uma série de animação desenvolvida com base em evidências, você provavelmente terá ganhos de aprendizagem naquela experiência que a criança está tendo ou que o adulto também está tendo. Então, não fique com muito medo, não, você tem que procurar os que são bons. É, isso aí. Tem mais uma provocação aqui, Renata disse que promete que é a última pergunta dela. Olha aí, professor, o senhor tem alguma referência sobre, entre aspas, alfabetização em linguagem de programação e se o processo neurocognitivo é idêntico ao processo alfabético, ou seja, aprender a programar o computador é parecido neuralmente neuronalmente como aprender a ler, escrever ou a falar? É uma boa pergunta. Infelizmente, eu nunca pesquisei a respeito disso, não saberia responder. Eu vou ficar tendo e vendo essa resposta. Eu não sei se você conhece alguma coisa, Américo, mas é... Eu ainda não, nunca vi isso, não, mas... Eu tenho a impressão que são processos diferentes, são lógicas diferentes na programação, enquanto que na alfabetização, a gente usa muito a ideia de alfabetização como sinônimo, ou até uma analogia à alfabetização científica, alfabetização ecológica, sei lá, e alfabetização, por exemplo, de programação, não sei se usa esse termo, mas eu penso que a alfabetização é um processo bastante específico, que envolve a relação ali de consciência fonológica, por exemplo, e outros, muitos outros aspectos, e eu não sei o quanto ela guarda de semelhança com a programação. Eu acho que, com certeza, acho que aprender a lógica da programação vai te ajudar em muitos aspectos, assim, e tem muitas coisas envolvidas, mas eu vou ficar de vendo essa resposta quando se parece ou não com o processo, digamos, original de se alfabetizar. Isso pode ser um bom ponto para a nossa professora que perguntou fazer o seu mestrado sobre isso, pesquisar isso e ver se existe isso ou não, se são parecidos os processos neuronais ou não. Olha, a Renata colocou, aqui no Brasil existe, tem a pesquisadora Lynn Alves da UFPA que está pesquisando isso. Pronto, olha aí, Renato, você vai lá e faz o seu mestrado e o seu doutorado com ela. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra dúvida. Alguém falou aí, não sabia que a Escriba era de Pernambuco. A Escriba é de Pernambuco e do Brasil. Estamos aqui em Pernambuco, estamos em Fortaleza, estamos em Minas Gerais, em Brasília, tem gente da Escriba em todos esses lugares aí. Mauro falou que trabalha em uma escola que trabalha no método fônico, uma escola bilingue também. o pessoal aqui elogiando, a palestra, o pessoal do Laboratório de Psicologia do Bilinguismo. Sério que gostaram aí. As cruzadinhas, os dominóis, podem desenvolver melhor a questão mental do aluno? Patrícia, colocou essa... Uma vez eu cheguei a fazer uma pesquisa com o TCC sobre isso, era essa situação de... A ideia da pesquisa era justamente pegar universitários que começassem a fazer sudoku em palavra cruzada, exercícios mais ou menos nesse sentido, por algum tempo em comparar com outros que não faziam. Mas vou dizer que não deu certo a pesquisa. Às vezes a gente planeja direitinho, mas não aconteceu. É uma pesquisa que eu gostaria muito de ver o resultado. Terminado, né? É porque, na verdade, a maioria dos participantes acabaram pegando as cruzadinhas, mas não conseguiram se engajar nessa situação. Mas o que eu vou dizer é que o que mostra é que menos do que se fala, atividade pela atividade. Porque o mais importante do que você fazer é você pensar naquilo que você está fazendo. É usar a metacognição para refletir nessas situações. como o jogo de xadrez, né? Muita gente acha assim que, sei lá, a pessoa que joga xadrez é uma pessoa muito mais inteligente, que tem uma memória melhor, porque ela antecipa os lances. Na verdade, as pesquisas mostram que a grande habilidade que se desenvolve no jogador de xadrez é a habilidade de jogar xadrez. Essa pessoa fica boa nisso. Claro, o que ela pode fazer é transposições para outras situações. Usar as estratégias que aprendem xadrez para outras situações. Mas isso não é automático. Isso tem que fazer de uma maneira explícita. Ter essa metacognição para passar para as outras atividades. Eu acho que é muito válido todos esses exercícios, atividades, principalmente se você está começando a fazer uma coisa nova. E você tem que pensar, puxa, nunca fiz sudoku, comece a fazer ou, sei lá, palavra cruzado, dominóx, sei lá, qualquer uma dessas atividades enquanto ela está desafiando. Depois que entra no automático, você faz aquilo de uma forma mais corriqueira, sem precisar pensar muito, mas que não faz um efeito tão grande assim. É menos do que se propaga. O mais importante é pensar sobre aquilo que você está fazendo. Isso. E quando ela ficar corriqueira, você tem que arranjar outro desafio. Não pode parar. Mas tem umas pesquisas que foram feitas em relação a esse tipo de atividade, esse tipo de brincadeira com idosos, para a recuperação de capacidade cognitiva. A gente tem um pessoal aqui da Faculdade Pernambucana de Saúde de Pernambuco. O professor Leopoldo está orientando o Eduardo, que é um estudante agora de doutorado. Ele terminou já o mestrado dele. E a ideia deles é justamente fazer um teste no mestrado de Eduardo. Ele criou uma bateria de jogos de estimulação cognitiva para idosos usando as ferramentas da Escribo, usando a plataforma Escribo Play. E agora, no doutorado, ele vai avaliar a eficácia disso. Vai fazer o experimento. Vai botar um grupo de idosos para utilizar esse jogo. Vai fazer a avaliação cognitiva antes, depois. Vai ter um grupo de controle, enfim. Mas, pelo que as evidências mostram, se o mesmo resultado que existe no papel for transposto para o digital, esses idosos vão ter ganhos cognitivos bem interessantes. Então, provavelmente, isso também traria ganhos para as crianças. Sim. O laboratório de psicologia colocou. É a questão da psicologia da expertise, da especificidade da tarefa. Gil, gostou muito da sua aula, professor. Colocou o foco demais dessa aula. Eu acho que agora a gente já pode ir se encaminhando para o momento tão esperado que é o sorteio. Muita gente disse que queria concorrer, enfim, aí no chat. Eu vou fazer alguns lembretes. Essa nossa live de hoje foi um encontro que está dentro do escopo da Semana de Aprendizagem baseada em Evidências e Referências, que vai acontecer na segunda quinzena de janeiro de 2022. Esse é um evento que a Escribo está promovendo com os seus parceiros. ele vai ser um evento que vai ter uma programação gratuita e uma programação paga. Essa aqui está sendo transmitida gratuitamente, então está na nossa parte da programação gratuita, aberta. A gente sempre tem uma programação aberta para todos e uma específica para as professoras das escolas da Escribo, dos nossos parceiros, estudantes de pedagogia também das faculdades parceiras. Então, se você quiser receber certificado do saber inteiro, inclusive esta nossa uma hora e meia aqui de aprendizado, você pode acessar o site escribo.com barra cursos e acessar o nosso curso lá, que é como se fosse um curso, eu vou saber, mas se você ainda nunca fez nenhum curso da Escribo, você pode se inscrever diretamente pelo nosso WhatsApp. Eu acabei de colocar aí no chat, vou colocar para aparecer aqui embaixo o WhatsApp da Escribo, então, 81981024774. Quando você mandar uma mensagem, Beto vai responder para você, acho que é a opção 2, quero me inscrever no Saber, e aí ele vai perguntar umas 3 perguntinhas, e depois vai te passar o teu login e senha e o endereço do site para você poder acessar o evento, e lá você vai poder acessar todas as palestras que ainda vão acontecer, tem uma programação muito interessante, com pessoas incríveis do Brasil, de fora do Brasil, a gente conseguiu aí trazer colaboradores muito, não tão bons quanto o professor Leandro, mas de um nível também muito bom, e o pessoal todo de fora, a gente tem um desafio grande quando vai trazer pessoas do Brasil para fazer palestras aqui com a gente, porque a gente gosta de fazer de uma forma que seja acessível, então, a gente recebeu todas as palestras já, a gente agora vai estar traduzindo, dublando essas palestras, porque a gente escuta muito o feedback das pessoas, tem que ser dublado, quando é legendado, a gente não gosta, pronto, então a gente está dublando, isso dá um trabalho fenomenal, mas a gente está fazendo a dublagem de mais ou menos 20 palestras, que eram originalmente em inglês, para o português, e aí a gente vai transmitir essas palestras nos dias certinhos, lá na segunda quinzena de janeiro, vamos ter interação, vamos ter tira dúvidas e tudo mais, então, se você quiser participar oficialmente, para ter o certificado, manda um zap aqui para a gente, está aparecendo aqui embaixo da tela, olha aí, pronto, ele está no chat também, e essa, então, essa palestra é parte da nossa carga horária do evento, e agora vamos ter o sorteio dos livros do professor Leandro, ele mandou dois livros, um era para mim e o outro era para sortear, mas vocês pediram tanto que aí eu vou sortear os dois, eu já leí, já olhei, já tinha estudado isso, eu passei na disciplina do doutorado de neuroeducação, então, eu vou sortear, porque é melhor do que ficar aqui, é melhor a gente transmitir ao máximo esse conhecimento aí para vocês, e eu peço então que as pessoas que forem sorteadas, mandem um zap também para a gente amanhã, dizendo, olha, eu fui sorteado, eu sorteio ontem, de ontem, para que a gente possa organizar aí, pegar o endereço de vocês e fazer o envio pelos correios para vocês, deixa eu ver se tem mais alguma outra dúvida, a Carolina botou, af, dublar é muita mamata para o público, dublar dá um trabalho danado para quem traduz e dubla, e é bom para o público, a gente tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo dos translados da Anne, que foi eu que dublei no ano passado, no fim do ano passado, e é o vídeo mais visto aqui do nosso canal, o pessoal adora, enfim, aí teve um comentário lá que botou, eu adorei esse sotaque dos translados da Anne, aí de Pernambuco, mas dá trabalho dublar, então vamos lá, vamos participar, vamos fazer o sorteio aqui, todo mundo que comentou, pelo menos um comentário ou uma dúvida, vai participar agora, já está inscrito automaticamente no sorteio, eu vou fazer aqui o sorteio agora, eu vou no Randômico aqui, o Randômico vai puxar, olha aí, saiu um, Patrícia Alves, pronto, foi um dos comentários, eu botei o comentário dela aí para aparecer, então Patrícia Alves, manda um zap para a gente, o número do zap está aqui embaixo, aparecendo na tela, amanhã, pode mandar hoje, amanhã a gente organiza essa questão do envio, então vamos para o segundo, então Patrícia Alves foi a primeira, vai receber esse aqui que está na minha mão agora, e vamos para o segundo agora, Renata Souza Barreto, olha aí, então Patrícia Alves e Renata Souza Barreto, Renata foi, ela foi a, acho que ela foi a campeã de participação, por isso que ela teve uma probabilidade maior, de ser sorteada, ela fez várias perguntas interessantes, e aí teve mais chances de participar, e uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar, é que, o professor Leandro me deu ontem essa informação, que como está tendo a Black Friday, o livro está com desconto, então a gente criou um link especial para vocês poderem acessar, eu vou colocar para aparecer agora o link aí na tela, quem quiser fazer a aquisição do livro, cadê meu Deus, vou chegar, estou chegando, estou chegando, estou chegando, escribo.com arra Leandro Ah, olha o seu sobrenome, professor, eu disse que ia cumprir esse desafio, mas eu já não vou fazer mais não, Leandro K, isso aí, isso, não, mas diga o seu sobrenome completo para eles, não, mas aí você não quer que as pessoas entrem, não, não precisa digitar não, é só para digitar o Leandro K, o livro, o livro, minha gente, está com 30% de desconto, pelo que eu estou vendo aqui, agora fica por R$34,58, R$35,00, minha gente, está fantástico esse preço por esse livro, aproveitem aí esse desconto da Black Friday, eu vou colar aqui o link no chat também, porque facilita quem quiser, para não precisar digitar, escrevo.com barra Leandro K, eu vou de qualquer forma, desculpe, na Amazon, mas daí não tem esse desconto, e esse é o site da editora que daí está dando esse desconto agora, em terça vezes. Já compra, já compra, já vem, e a gente está falando do livro impresso, pessoal, é um livro que está por R$35,00 impresso, não é um livro digital, é um livro impresso, que é melhor de ler, mais gostoso, e fica até, dá até o gostinho de pegar. Então, está aí o link, o link, escrevo.com barra Leandro K, aproveitem, é só essas semanas, acho que na próxima já está indo embora o desconto, então aproveite o desconto. Sim, eu vou colocar esse link também, se você está assistindo a reprise, na descrição desse vídeo. Então, mesmo que você não esteja vendo o chat, não tem problema, vou colocar esses dois links, o link para o livro, e o link do WhatsApp pré-escribo, para você se inscrever no curso, caso você esteja assistindo a reprise com a gente. Patrícia está dizendo, oba, moro pertinho da escribo, pronto, então vou levar no seu endereço, vou levar pessoalmente. É isso, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, eu de antemão, em nome da escribo, e em nome das professoras baseadas em evidência, que estão sempre com a gente aqui no nosso canal, queria agradecer o professor Leandro, pela disponibilidade do tempo, quando eu fiz a provocação para ele, você não quer falar com as nossas professoras, não? Ele disse, eu quero, aí eu disse, aí ele disse, então como é que a gente faz? Eu disse, não sei, vamos construir isso aí, então ele de primeira topou participar desse momento com vocês, conversar com vocês, trocar ideias, e eu acho que esse livro dele é bem bacana, eu se fosse vocês, aproveitaria para começar esse estudo, ou aprofundar o estudo para quem já começou, não é um livro sobre alfabetização, mas é um livro talvez que vem antes, para que a gente depois possa em alguma outra obra estudar e aprofundar essa questão cerebral sobre alfabetização. E eu vou ficar colocando aqui, professor, enquanto você faz a sua fala final, os comentários aí, o pessoal adorando. Agradecer, foi muito prazerosa essa noite poder conversar com vocês, e é sempre bom levar a palavra das neurociências adiante, espero que tenha motivado o nosso trabalho, quem é professor, é professor, a pensar esse olhar em relação aos nossos alunos, o quanto a gente faz essa diferença. Então, deixo aqui um neuroobrigado a todo mundo que participou, que assistiu. É evitar com uma provocação, agora, professor, pronuncie seu nome. Então, Kruzelski, como se diz em português, em polonês, em polaco, o SZ tem som de X, então seria Kruzelski, lá na Polônia, mas aqui no Brasil todo mundo fala Kruzelski. Muito bem, professor Kruzelski. Olha aí, o pessoal amou, disse que foi ótimo. Então, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal da Escribo, se inscreva aqui agora, a gente sempre tem conteúdos para trabalhar o aprendizado de uma forma lúdica e afetiva. Muito obrigado a todos e a todas. Boa noite, bom dia se você está assistindo a essa nossa reprise e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, valeu. Abraço. Abração.